Vai, vai. Não, agora tu vai mostrar, você deu a ideia, tu vai mostrar agora. Ah, não, quem vai mostrar sou eu. Se arranhar, vai apagar. Se arranhar, vai apagar. Se arranhar, vai apagar. E não costumar. Ah, moleque, tá foda. No próximo episódio! Meio surreal. Sensação do ano. Ótima qualidade. Agora, novas cores. Branquinha. Vai com tudo. Rosinha. Cor do momento. Amarela. E a galera do skate. E os tons paixéis. É o último gris da Estadão. Meinha, brilhinho. Chegando na balada. Azarando os pões. Beijando na boca. Tem a pochete também. Dá pra usar com tênis. Tem que aparecer. Dá pra transar com meia. Ah, nesse frio, tá? Não fica feio, não. Transe. Porra. Tem um boné de emoji. O Pedro Henrique chega e fala. Camila, vai dar uma dança aqui. Simone, cadê os bolheiros? Já lançou? E o oficial? Suprime? Não, miga. Surreal. Bem mais a poder. E aí? E aí? E aí? Pô, tem surreal, tá? Salve, salve, Marcelão. Vamos lá. Que isso? Aqui, apenas na Voz General Store, você terá o... No bar. No bar. No bar. No bar. No bar. Pra quem não conhece, essa é a Colorado. Uma cerveja sensacional, feita em Ribeirão Preto. Uma das primeiras cervejas artesanais do Brasil, cara. Hoje vamos estar falando de dois sabores da Colorado. A ápia e a índica. Vamos começar pela ápia. Ela é a primeira cerveja brasileira a levar mel na composição. É o mel de laranjeira que eu sinto? Olha aí, o mel que a ápia leva é o mel de laranjeira. Olha só, que interessante. Ele é produzido em laranjeiras aqui. Não, mentira, não sei. As abelhas se alimentam apenas do pólen de laranja? Confira, confere, profissão. É uma cerveja leve, refrescante, levemente educada. Venha na Voz, tome uma ápia. Você não se arrependerá. Não se arrependerá, apia. Puxando isso, vamos provar a outra cerveja. Índica. Por favor, sal, faça as honras. Colorado Índica. Uma autêntica IPA. Índia. Veio eu. Essa daqui, ela vem com rapadura na fórmula. É doce, mas não é mole, não. Tem nem o que dizer, só beber. Colorado, fazendo 18 anos. Igual você tem que ter pra vir aqui tomar uma Colorado. Se não, foi mal. Valeu, valeu. Você tá aqui pra falar desse óculos fantástico? Eu vou queimar aqui de qualidade, né? Fundada no ano de 2011. E você não vai gastar dinheiro com óculos merda. Se você quer gastar dinheiro com óculos bons, você paga um óculos Evolve. Porque vai proteger o teu olhinho, vai proteger a tua visão. Depois, quando você ficar todo fodido no olho, você não vai reclamar, né? Porque pagou 15 reais na porra do óculos Evolve. Esse aqui é um patuque muito inteligente, ó. Pra quem é inteligente, também tem essa opção. Tira aqui pra mim, vai. Coloca de volta aqui. Também tem uma opção pra quem precisa de len, pra quem precisa de um óculos mais estudioso. É, tu vai pra praia, sim. Tu quer dar uma de... Quer dar uma lida. Agora põe esse óculos aqui. Caralho. Não, esse encaixa sim. É mesmo? Encaixa? Até você que é um cara que, porra, sabe de tudo. É muito fácil. É um encaixe facílio. Encaixou uma vez, não sai mais. Aí, porra. E aí, porra. E aí, porra. Um outro beijo. E aí, porra. E aí, porra.